Por que é tão importante ainda a gente definir isso com bastante clareza, o nicho e subnicho? Porque quando a gente define o nosso nicho e o nosso subnicho de atuação, a gente consegue responder três perguntas que eu considero as três perguntas chaves de você entrar e ter resultado no mercado de serviços ambientais, que é o que você vai fazer? Como você vai fazer e para quem você vai fazer? Se você não souber responder a essas três perguntas, você está perdido dentro do mercado. Você pode até entrar no mercado, porque para entrar no mercado é muito fácil. Se você quiser ter um CNPJ, por exemplo, é só você preencher alguns formulários ou se contrata um contador e ele vai te auxiliar direitinho para você entrar no mercado. Mas entrar no mercado não é o suficiente. O suficiente é entrar no mercado e ter resultados. Eu sempre digo isso para você ter isso na cabeça. Então, quando você não sabe responder essas três perguntas, você não tem resultado. E quando você define o seu nicho e o seu subnicho, você consegue ter uma visão, você consegue ter clareza na resposta dessas três perguntas. Eu vou mostrar para vocês. O que você vai fazer dentro desse nicho e subnicho? Você vai trabalhar com consultoria ambiental. Como você vai fazer? Você vai trabalhar na gestão do licenciamento ambiental dos empreendimentos. Para quem você vai prestar esse serviço de consultoria especializada em licenciamento ambiental? Você vai prestar esse serviço de consultoria especializada em licenciamento para empreendimentos E o que são empreendimentos licenciáveis? E o que são empreendimentos licenciáveis? São empreendimentos caracterizados pela resolução CONAMO 2797 que dedica um artigo, dedica lá um anexo inteiro para falar sobre isso. E você vai ter lá uma série de empreendimentos que devido às suas características oferecem um potencial de impactos ambientais, tal que é necessário passar por um processo de ensinamento ambiental.